Estamos quase aos 50 inscritos Então se inscreva no canal Ah, deixa o like nesse vídeo Espera aí, se inscreva no canal, deixa o like E ative o sininho, compartilhe Então, estamos aqui com o meu canal 48 inscritos, 437 views, 64 vídeos Aqui, 48 Fez um bilhão de vídeos Então galera, vamos pedir Então é isso, espero que tenham gostado Esse vídeo não me parece tentar com a galera Porra Eu Quero que se inscreva no canal, ative o sininho E fui, deixa o like Ajuda a chegar rumo aos 50 inscritos